E aí DJ Magra original, um forte abraço pros parceiros, um beijão no coração delas, não tem jeito Não, 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 DJ L.A. tá ostentando o beat, pô É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando Beijanca nessa xerreca que eu vou empurrando 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 Depois que toma bala ela perde a frescura Depois que toma bala ela perde a frescura Encaixa meu piro na xota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na xota, encaixa meu piro na bunda E aí DJ Magra original, um forte abraço pros parceiros, um beijão no coração delas, não tem jeito Eu, DJ L.A. tá ostentando o beat, pô É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando Beijanca nessa xerreca que eu vou empurrando Beijanca nessa xerreca que eu vou empurrando Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Depois que toma bala, ela perde a frescura